E no mês da mulher, a Patrulha Maria da Penha deflagrou uma operação especial. O repórter William Savares volta ao vivo agora com essa notícia pra gente. William, é com você. Verdade, Douglas. O mês de março é bem especial porque é dedicado à mulher. E quando se fala em mulher, tem a Patrulha Maria da Penha que realiza um trabalho muito importante neste sentido. É por isso que vamos conversar agora com a Tenente-Coronel Márcia Daniele, ela que é comandante da Patrulha Maria da Penha. Comandante, sobre essa ação que será desenvolvida durante todo esse mês, nos fale sobre ela. Bom dia. Bom dia. Inicialmente é com muita honra que aqui estamos, Segurança Pública, Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha. Narrando para vocês, em primeira mão, que teremos esse mês de março, o mês que identifica o Dia Internacional da Mulher, presente ainda mais nas operações. Estaremos saturando diversas áreas da nossa capital e isso nos fortalece em dizer a você, mulher, aquela que ainda não denunciou, que ainda não teve o encorajamento para fazer o seu primeiro passo, que estaremos nas ruas intensamente para resgatar ainda mais a sua segurança. Comandante, tem ações aqui na capital e no interior do Estado também? Exatamente. Iniciaremos através da autorização do nosso comandante do CPC, nosso comandante-geral, Coronel Paulo Amorim. Iniciaremos na capital, mas já já chegaremos no seu município. Muito obrigado, viu, comandante, pelas informações. E no Fique Alerta, a partir das 8h50, nós iremos trazer outras informações sobre essa operação, essa ação que vai ser realizada durante todo este mês de março voltado à Mulher Alagoana. Eu volto com você, Douglas.